Átila Cedeis Música 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 Olha o que é forró, menino Respeito o meu forró de farra Puxa a roda e na liga Chama Esses forró de hoje em dia Não são como antigamente Que a São Pô, Navarro e o Sul é dito E pé de serra arrastado Não sai da sua sublim Que tem minha banda, essa pegada é envolvente Mas só que hoje em dia Não tô com assim não Não é pra qualquer um, é pra bater no bar E pra tocar forró, a São Pô, Navarro e o Sul é dito Arrasta, arrasta, arrasta e arregaça E até quem não dança com swing sem balança Tá no seu paredão sem dar pegada Olha aqui pra tocar forró, a São Pô, Navarro e o Sul é dito Arrasta, arrasta, arrasta e arregaça Até quem não dança com swing sem balança Tá no seu paredão sem dar pegada Dá minha ponta Esses forró de hoje em dia Eu tô como antigamente Que a São Pô, Navarro e o Sul é dito E pé de serra arrastado Não sai da sua mente Swing tem minha banda, pegada é envolvente Mas só que hoje em dia Não tô com assim não Não é pra qualquer um, é pra bater no paredão E pra tocar forró, a São Pô, Navarro e o Sul é dito Arrasta, arrasta, arrasta e arregaça E até quem não dança com swing sem balança Tá no seu paredão sem dar pegada Dá minha ponta Diego de Aquinas Boratiti do Chagras Parque O rei de Moeiro Viva dos Remédios, o Passão Forte Rebendo o Parque E do Barbosa Atila CD Vendo o divulgação Sérgio Divulgações Alex Turismo Mário toda morada nova Mário do Paredão, dois irmãos, o rei Everton Gigante Paranense Porta pra descer Já são três dias irado Acho que tô vendo coisa E o cumbum da mulher Tá acenando pra mim Não sei se eu tô louco Ou se é o efeito álcool O cumbum dessa novinha Tá dando tchau pra mim Já são três dias irado Acho que tô vendo E o cumbum dessa novinha Tá dando tchau pra mim Não sei se eu tô louco Ou se é o efeito álcool O cumbum dessa novinha Tá dando tchau pra mim O cumbum dessa novinha Tá dando tchau pra mim O cumbum dessa novinha O cumbum dessa novinha O cumbum dessa novinha Tá dando tchau pra mim Tá dando tchau pra mim Isso aqui é o cumbum dessa novinha Isso aqui é o efeito álcool Isso aqui é o efeito álcool O cumbum dessa novinha O cumbum dessa novinha E tá brigando com o cumbum dessa novinha Compromisso com o cumbum dessa novinha Pra que perder tempo com você Meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Lava jato do biel Paredinho do biel estourou Bora paredinho do canarim E tá brigando com o cumbum dessa novinha E tá brigando comigo Pra que esse homem aí Não é minha namorada E pensa que mandaram em mim Só me quer pra matar a carência Namorar comigo você não quer Se pra você nocivo Não atrapalha quem quer Não me quer beleza Não vai ter problema Só não vem atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você Meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Não me quer beleza Olha aqui não vai ter problema Só não vem atrapalhar os meus esquemas Pra que perder tempo com você Meu bem Solteiro não tem compromisso com ninguém Grava aí Renato B Por aí Dessar Cê tem Bora cá O da mitia O chefe Rodinã É pra tocar na paredinha do Felipe Divulgação Parredão Pintim Bora Rimbamba Bora aí Pro paratão Voltando a adim Bora adim Isso aqui é porra de porra menino Essa daqui é mais um de Kilder Guerreiro Puxa esse gole Rodinã Brincou com o namorado em plena sexta-feira Ela vai fazer besteira Ouvi um barulhinho quando tava no chuveiro Toque, toque, toque na parede do banheiro Hoje é sexta-feira, ela bateu barbeador Pá, parará, fim de semana chegou Pá, parará, fim de semana chegou Pá, parará, fim de semana chegou Pá, parará, fim de semana chegou, galera Equipe tá no grau, bora, bora, galera, voqueiro A galera do GM ali, equipe, chapéu virado, bora do TT Bora, boca de piranha, estourou, hein Brincou com o namorado em plena sexta-feira Ela vai fazer besteira Ela vai fazer besteira Ouvi um barulhinho quando tava no chuveiro Toque, toque, toque na parede do banheiro Hoje é sexta-feira, ela bateu barbeador Pá, parará, fim de semana chegou 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 Equipe tá diretoria Bora, mano, eu fui divulgações Tinha divulgações Bora, gente, peça divulgações A galera passou de morada nova A galera da pizzaria Fornalenha Bora, meu padrão, Júnior Outro gol do sexo, estourou pro motone Grava aí, Renato B Olha o forró de farra Chegou o forró de farra Não tem pra onde ir Correcer com o forró de farra Botando pra ferver E o dono do som Tá com a mão na cabeça E o nosso daqui Coupou a mesa Ele aumentou o som Ele aumentou o som Ele aumentou o som E tá ficando bom Ele aumentou o som Ele aumentou o som Ele aumentou o som E tá ficando bom O volume é em cima A novinha é embaixo O volume é em cima E a novinha é embaixo O volume é em cima E a novinha é embaixo E ela vai no chão E com o copo na mão Ela vai no chão E com o copo na mão E ela vai no chão E com o copo na mão E ela vai no chão E com o copo na mão Ele aumentou o som Ele aumentou o som E com o copo na mão E ela vai no chão E com o copo na mão E ela vai no chão E com o copo na mão Acessórios, um gordinho Para o meu parceiro Neném, eletrônica Penteçaria, pôr na lenha Péssima dos acessórios Águila Sinês Águila Sinês Para o meu parceiro No garçom Chama E esse aqui é o novo hit Que agora vou te mostrar É para a JBL E o celular Aumenta a corneta Regula o paredo Quando forró de barra A boca adimina a boca Olha esse aqui é o novo hit Que agora vou te mostrar É para a JBL E o celular Aumenta a corneta Regula o paredo Quando forró de barra Toca todo mundo Vai no chão Churrasco, a briga Que bom A melhor da engafra no mundo Chama! E esse aqui é o novo hit É para a JBL E o celular Aumenta a corneta Regula o paredo Quando forró de barra E a impressão Vamos parceiro O meu parceiro O meu parceiro Olha que forró de barra Olha que forró pra ser bom Mas tem que ser de interior A porta vai chamando E a poeira levantou A zina tudo doida Tudo querendo dançar E o paredão tocando E nós lutando pra atorar E o paredão tocando E o e o e o e o e o povo Aqui é porrozeiro E o e o e o e o povo Aqui é porrozeiro Poeira levantando E o e o e o e o e o povo Aqui é porrozeiro Eiro, 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 povo aqui é porrozeiro Eiro, 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 povo aqui é porrozeiro Poeira levantando, respeito de roteiro Barbie Music, aí é show, menina barbearia dos artistas Olha que porra, pra ser por mais tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Assim na tudo, doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós lutando pra atorar Forró pra ser bom, mas tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou Assim na tudo, doida, tudo querendo dançar E o paredão tocando e nós lutando pra atorar Eiro, 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 povo aqui é porrozeiro Eiro, 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 povo aqui é porrozeiro Eiro, 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 povo aqui é porrozeiro Poeira levantando, receita o desmantelo Eero, 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 o povo aqui é porrozeiro Eero, 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 o povo aqui é porrozeiro Eero, 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 o povo aqui é porrozeiro Poeira levantando, receita o desmantelo Equipe tá no grão, por agora é o vaqueiro, meu patrão, tamo junto, meu ré A galera do GM, equipe de cabelo virado, bora do TT, bora boca de piranha Pra galera que bota pressão, hein, menino Emanuel, fute divulgação, bora tia divulgações, é pressão, divulgação Eita, porrozão, se é pra falar de amor, nós corromos de farra também falem Puxa esse pole, Rodinelli, Renato Mendes Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, nunca mais me apegar E jurei não me entregar Mas quando esse roxinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Que dentro do meu peito só existe amor Mas se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Que dentro do meu peito só existe amor Agora meu Lorde Ronaldo O rei do paredão O rei do paredão O rei do amorzinho Paredão cabuloso Vamos, meu parceiro Niali Sete promoções Chama! Será que é isso que estou vendo? Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi, nunca mais me apegar E jurei não me entregar Mas quando esse roxinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Que dentro do meu peito só existe amor E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou Que dentro do meu peito só existe amor Vivo do paredão Paredão, tripe e tudo Tiago da Jaquaruana Bora, Mauro do Letrão, homem forte Cheio de divulgações Paulinho do Aço Chama! Bora, ponto do carentejo Melhor ponto de que se dá Robério Cedê Alisson da mídia Barretinha, sapatinha Alisson, Emanuel, meu parceiro, forte Águila Cedês Isso aqui é que é forró de farra, hein, menino E bota pras cabeças, hein, Natumi Ê, que é forrózinho Joga água E não adianta, torcida, declara romance Compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar Tá chamada gatona e agora Tá provando pro veneno do mundo Deu rodo e a vida é assim E ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí E pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí Tô nem aí Pra ontem eu falei que te amava Mas hoje já te esqueci Tô nem aí Tô nem aí E pra você que gostava de brincar, de iludir Tô nem aí Tô nem aí E não adianta tu se declarar romance, compromisso comigo não rola Te avisei pra não se apegar, na camada gatona e agora Tá provando pra vender no mundo, deu volta e a vida é assim E ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí, e pra você que gosta pra te brincar, te iludir Tô nem aí, tô nem aí, e ontem eu falei que te amava, mas hoje já te esqueci Tô nem aí, tô nem aí, e pra você que gosta pra te brincar, te iludir Tô nem aí, tô nem aí Toca aí meu parceiro Rainanho! Paredão do Paulinho, já! Equipe sem consciência, estourou pro mundo meu parceiro Igor Paredinha do Macão, o Rei de Laje, agora meu parceiro Café CD E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, e deixa eu respirar um pouco E quem tá sentou e gostou, e quicou e gostou, e retolou gostou e me chamou de amor Vai senta, 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 vai, senta, que eu sei que tu gosta Gosta, senta, 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 vai, gostou, vai, gostou! O nome dela é Will, que guitarra! Chama! Paredão do Ronaldo, estourou! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, e deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, e quicou e gostou, e retolou gostou e me chamou de amor Mas senta, 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 vai, senta, que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai, gostou, vai, gostou! Vai, senta, 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 vai, senta que eu sei que tu gosta Senta, 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 vai gostosa, vai gostosa É pra tocar no ímã do paredão, bora golfear, mocinho Grava aí, Renato Mi, Rd7cd, bora Caio Dami, Tia, Gai, Raguaroana, bora Bebeto Parque J, Barbosa Show, bora salvia publicidade Bora, Lucina Farra, Deposse, Bebida, MG, bora Marquim, bora Loura Olha o porró de farra, proporção da eslombrisa que é história, menino Olha a cabeça, miss, cama Peguei uma novinha e saí para um porró, olha a porró no interior, ouvi isso Não tem melhor, e ela era porroseira, além do que eu pensava Dois pra lá e dois pra cá, enquanto o cantor não parava Aí olhei pra ela e disse pra ficar melhor Mostra aí como é que dança o taca, taca no forró E tá a canovinha pode arrochar Taca, Taca, Porroseira, Taca, Taca no forró E tá a canovinha pode arrochar Mas tá a canovinha pode arrochar E tá a canovinha pode arrochar Taca aqui, taca, Taca, Taca Taca, taca no porró, taca novinha, pode arrochar No taca, taca, porroseira, taca no porró Bora meu patrão, já divulgações, Paulinho do Aço Bora Roberto Cetem, Alisson da mídia, Barredinha, Safadim Peguei uma novinha e saí para o porró, molhar porró no interior e ouvir Não tem melhor que ela, era porroseira, além que eu pensava Dois pra lá e dois pra cá, enquanto o cantor não parava Aí olhei pra ela e disse pra ficar Mostra aí como é que dança o taca, taca no porró Briga e taca, 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 pode arrochar Taca, taca, porroseira, taca, taca no porró E taca, novinha, pode arrochar Vai taca, taca, porroseira, taca, taca no porró Olha aqui, taca, novinha, pode arrochar Vai taca, taca, porroseira, taca, taca no porró E taca, novinha, pode arrochar Olha com taca, porroseiro, taca no porró Magnata, design, estourou Barretinha de Quinguim, uva Bora, Rondi, Quixabá, SK, estoura Bora, dinheiro de Aquirais Bora, titio, homem do Chagras, barco Limoeiro do Norte, estoura Atila, cd Bora, pra divulgação de Morada Nova Bora, taca, 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 taca no porró Obrigado.